Estamos de volta com o canal Receita do Dia. Hoje vamos trazer uma receita de sarapatel nordestino tradicional. O sarapatel é daquelas receitas tradicionais brasileiras que passa de geração em geração. Trazido de Portugal, onde tem o nome de sarrabulho para o Brasil, é um prato pesado, à base de vísceras e sangue de porco, pelo que contém alto teor de gordura. É preparado sobretudo no inverno para quem precisa de bastante energia e força para trabalhar. Aprenda aqui no Receita do Dia a receita de sarapatel nordestino tradicional passo a passo. Confira seguir todos os detalhes. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para ajudar nosso canal a crescer e poder trazer mais receitas. Todos os ingredientes desta receita estão no final do vídeo e logo abaixo na descrição. Como fazer sarapatel nordestino tradicional Para fazer essa receita de sarapatel comece por reservar o sangue e lavar os pedaços de porco com limão. Leve ao fogo uma panela com água e assim que ferver, escalde o porco por 2 a 3 minutos. No nordeste você encontra facilmente no mercado e feira um preparado de sarapatel que inclui geralmente tolcinho, coração, fígado, língua e sangue de porco. Pique finamente o alho, a cebola, os tomates e o pimentão e corte o porco escaldado em cobinhos. Misture tudo, adicione o vinagre, o coentro e uma parte do sangue e tempere com sal e pimenta a gosto. Leve ao fogo uma panela com a banha ou óleo e o louro e refogue o sarapatel durante 15 a 20 minutos, mexendo de vez em quando para não queimar. Acrescente água e deixe cozinhar por 30 minutos. Depois acrescente o restante sangue, acerte o sabor com sal e pimenta e deixe cozinhar. Depois do passo anterior pode servir seu sarapatel nordestino tradicional. Acompanhe com farofa de couve ou arroz branco e bom apetite! Experimente e diga nos comentários o que você achou, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Anote os ingredientes para fazer sarapatel nordestino tradicional. 1 kg de preparado para sarapatel. 4 dentes de alho. 1 unidade de cebola. 3 unidades de tomate. 1 unidade de pimentão vermelho. 2 folhas de louro. 3 colheres de sopa de vinagre. 1 1⁄2 xícara de banha de porco ou óleo. 2 unidades de limão. Cheiro verde picado. Pimenta do reino. E sal. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos encontraremos no próximo vídeo. Covid- терrado. Keep on moving on. Keep on moving on. Legenda por Sônia Ruberti